Olá, hoje é terça-feira, 20 de fevereiro, eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os astros revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Kemal. Ares. Oportunidades imobiliárias poderão surgir repentinamente. Se pretende investir em mais conforto, encontrará boas opções. O dia também será favorável para acertos financeiros com a família e solução de pendências do passado. Diminua a velocidade e finalize um longo ciclo com serenidade. Valerá fazer terapia e se fortalecer interiormente. Novas amizades à vista. Quero touro. As comunicações estarão aceleradas. Amplie conexões profissionais e dê forma a novos projetos. Esse será um bom momento para lançar um empreendimento, divulgar o trabalho e abrir novos caminhos na carreira. Fortaleça sua posição na equipe ou no novo grupo. A vida social ficará animada nessa fase. Circule, fique por dentro das novidades e tendências. Gêmeos. Imprevistos e oportunidades financeiras surgirão simultaneamente. No fim, as contas vão fechar. Planeje compras para não estourar o orçamento. O momento é delicado e pedirá mais organização. Comece um curso, renove conceitos e enriqueça a bagagem cultural. O sol iluminará caminhos de maior realização profissional e de sucesso. Cenário positivo para o futuro. Câncer. Aberta a temporada de viagens, estudos e planos de desenvolvimento ganharão impulso também. Você poderá se comprometer com uma atividade em outra localidade e com projeto de longo prazo. Firme sua reputação, formalize novos projetos, jogue a autoestima para cima e entre em um grupo influente. Mudanças de ambiente será tudo de bom nessa fase. Decida rumos. Leão. Planeje mudanças e invista no seu futuro. Os sonhos darão dicas sobre caminhos a seguir. Este será um ótimo momento para iniciar relacionamentos no novo padrão e pôr seus planos em prática. Cultive a serenidade. As melhores soluções virão em momentos de relaxamento. Viajar fará parte do pacote de ações dessa fase. Portas se abrirão na carreira. Inovações pela frente. Quer virgem? Inicie uma atividade e o dia será ditado no ambiente de trabalho e na vida social. Troque confidências com uma amizade especial. Harmonia, sincronidades e gestos carinhosos nos encontros e interações envolverão o dia numa atmosfera protetora. No amor, uma viagem a dois aumentará a confiança e a união. Proposta de longe poderá alterar planos. Prestígio em alta. Libra. Decida mudanças e amplie perspectivas. O dia trará conquistas pessoais relevantes, segurança e estabilidade. Responsabilidades de trabalho e com a saúde aumentarão nessa fase. Visualize onde quer chegar e dê o primeiro passo importante na direção do seu futuro. Explore seus talentos, desenvolva ideias e assuma novos desafios. Reinvente a vida, poder em alta. Escorpião. Novos planos do amor anunciam mudanças e decisões da vida familiar. Este será um ótimo momento para viajar e embarcar em novas experiências. Rompa barreiras nos relacionamentos e alargue os horizontes. Com fé e boa vontade, você chegará onde quer. Aproveite um projeto, formalize uma parceria ou passe um tempo em outro lugar e respire novos ares. Sargitário. Um pouco de privacidade será tudo o que você precisa para planejar as mudanças desejadas e pôr um ponto final nos processos do passado. Encontre seu lugar e firme raízes. A rotina ficará mais agradável com a retomada de atividades que estavam pausadas. Mais mobilidade e novidades de trabalho. Conte com ótimo desempenho em entrevistas, disputas e negociações. Capricórnio. Planos de longo prazo, entendimentos e mais espaço para o prazer intensificarão o amor. Embarque no clima de romance e curta momentos deliciosos. Carinho e acolhimento darão segurança numa relação especial. Divida responsabilidades com irmãos ou pares e torne a vida mais leve. As comunicações estarão abertas. Amplie contatos e firme acordos financeiros. Aquário. Negociações terão andamento positivo no trabalho. Encare conversas delicadas e firme acordos. O momento favorecerá a construção de maior estabilidade afetiva e material. Invista em mais conforto, aumente o patrimônio e ganhe segurança. Vários planetas em seu signo anunciam mudanças no projeto de vida e renovação das estruturas. Some forças com a família. Sucesso! Queixes. Enxugue despesas e não gaste dinheiro no calor da emoção. Metas de longo prazo pedirão organização financeira e foco nos projetos do seu interesse. O dia trará decisões sérias e finalizações. Você poderá mudar a maneira de pensar e trocar o prazer imediato pela construção de maior segurança para o futuro. Aumente as responsabilidades e comece um novo ciclo em sua vida. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Voltamos amanhã com as previsões do dia.